Música Obrigada por tu me amar Por tu me assumir Por tu me compreender As minhas maiores loucuras Obrigada por tu me dar apoio Meus momentos de fraqueza Que a gente não sabe pra que lado a gente vai E tu tá ali pra ser meu guia Pra ser meu apoio Obrigada por tu me dizer Eu te amo Não só com palavras Mas com atitudes Tu sabe que tu é o meu parceiro E que a gente se chama de inteiraço Que a gente não é metade de um do outro E sim um inteiro do outro Música 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 Minha inteira Te amo muito Do fundo do meu coração Eu só tenho a te agradecer Por tudo que tu fizeste por mim até hoje E vamos fazer um pelo outro Daqui pra frente ainda Sabe que me deu uma nova diretriz pra minha vida Eu agradeço a Deus Por ter te botado na minha vida Você é muito especial pra mim Se fosse pra chegar até aqui hoje de novo Eu faria tudo novamente Da mesma maneira Não importa os percalços As alegrias As tristezas As dores Enfim Eu faria tudo de novo Pra viver esse momento contigo Tinha um momento No fundo do meu coração Música Oh, can it be Um brinde à família Que é principalmente a coisa mais importante pra minha vida Essa família maravilhosa que eu sou Música You've got me running in circles I don't ever wanna slow down Let's just keep spinning, spinning, spinning Música La boquinha La boquinha La boquinha E o da sacanagem Música 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 Let's just keep spinning, spinning, spinning Just keep going around, going around Música Eu sei que é um grande mistério o amor Eu sei que nós não explicamos o amor Mas eu entendo assim Carla e Anderson Quando Deus nos criou Ele perdeu dentro de nós um pouco dele Que é o amor E somente quando nós descobrimos este pedaço de Deus dentro de nós Nós podemos ser felizes Música 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 Música